Naquele tempo, nasceu em Eldamar, na casa do rei Gentyrion sobre o cume de Tuna, o mais velho dos filhos de Finwë e o mais amado. Curufinwë era seu nome, mas por sua mãe foi chamado de Fëanor, Espírito de Fogo, e assim ele é lembrado em todas as histórias dos Noldor. Mirjel era o nome de sua mãe, também chamada Serinder, por causa de sua habilidade soberba ao tecer e trabalhar com agulhas, pois suas mãos eram mais hábeis com trabalhos delicados do que quaisquer mãos, mesmo entre os Noldor. O amor de Finwë e Mirjel era grande e cheio de alegria, pois começara no reino abençoado nos dias de ventura. Mas ao dar à luz seu filho, Mirjel foi consumida em espírito e corpo, e depois do nascimento, ela ansiava por se libertar do labor de viver. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Mirjel, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Mirjel Serinde foi a primeira esposa de Finwë, rei dos Noldor. Seu filho era Corufinue, a quem ela chamava de Feanaro, que significa Espírito de Fogo. Mirjel é um nome em Quênia, mas não aparece em qualquer glossário. Se traduz em algo como Filha Joia, sendo uma combinação de Mir, Joia, mais Iel, Filha. Seu materno, Serinde, significa a bordadeira, referindo-se a sua grande habilidade em bordados, pois seu principal talento era uma maravilhosa destreza manual, que ela aplicou a sua habilidade de bordar, conseguindo fazer bordados mais finos e intrincados do que quaisquer outros vistos antes. Deve-se notar que ela preferiu e solicitou que seus parentes usassem a pronúncia mais antiga de Serinde, e que seu filho apoiou o uso dessa letra, que na escrita parece um P, que se chama Thorne, sobre o S, por respeito em sua memória. A pronúncia da letra Thorne é como o TH do inglês na palavra Thin. Em O Anel de Morgoth, o volume 10 de A História da Terra-Média, os olhos de Miriel são descritos como escuros, e o cabelo como sendo de aparência prateada, uma cor incomum para um dos Noldor. Miriel viveu no Reino Abençoado de Aman, na cidade de Tirion sobre Túna, junto com seu marido Finuë, rei dos Noldor. Suas mãos eram hábeis na modelagem de coisas finas, e ela era insuperável em tesselagem e bordado. Havia muito amor entre Miriel e Finuë, e ainda mais por seu filho, mas depois de dar à luz Fëanor, em 1169 dos Anos das Árvores, seu corpo e espírito foram consumidos, e ela desejou ser libertada da vida eterna, dizendo que não havia mais forças nela para gerar outro filho. Apesar da dor de Finuë e de sua infelicidade por abandonar seu filho, Miriel partiu para os Jardins de Lórien, para descansar e recuperar sua força e vigor. Mas durante seu descanso, o Fëa partiu de seu corpo, e entrou nos salões de mandos, deixando seu corpo sem vida e imóvel, em 1170 dos Anos das Árvores. Donzelas de Esther cuidavam de seu corpo enquanto seu espírito permanecia nos salões de mandos, para que não murchasse. Em essência, ela morreu de livre-arbítrio. Isso foi visto como um evento chocante pelos Valar e Eldar, que nunca havia ocorrido antes. Mas Finuë estava triste e envergonhado por ser o único elfo em Aman sem esposa. Manoë convocou os Valar no conselho, e o resultado foi o Estatuto de Finuë e Miriel, que só permitia o novo casamento se o cônjuge morto se recusasse a reencarnar. Vyre contou a Miriel sobre isso e sobre a tristeza de Finuë, mas Miriel se recusou a voltar à vida. Nas palavras da Vyre, o espírito de Miriel é pequeno, mas é forte e obstinado, um daqueles que, tendo dito isso, farei de suas palavras uma lei irrevogável para eles mesmos. No entanto, Mandos convocou o espírito de Miriel e a avisou que ela poderia mudar seu testamento com o tempo, vivendo em ressentimento até o fim de Arda. Mas Miriel permaneceu em silêncio, e Mandos aceitou sua escolha. Anos depois, Finuë conheceu esse destino, sendo autorizado a se casar novamente, tendo muitos outros filhos com Indis. Fëanor ficou ressentido com ela e observou sua influência sobre Finuë, incluindo sua fala que começou a se assemelhar à dos Vanyar, e considerou isso um desrespeito contra sua mãe. Após a morte de Finuë e Fëanor, o ex-casal se reuniu nos salões de Mandos. Encontrando Finuë novamente, Miriel sentiu-se aliviada de sua tristeza, e liberada de sua vontade relutante. Ela falou com ele através do pensamento, desculpando-se por seus erros, e prometendo tecer uma tapeçaria sobre seu povo e filhos. E quando ela soube de Finuë, tudo o que se sucedeu desde sua partida, pois ela não deu atenção a isso, nem pediu notícias até então, ela ficou grandemente comovida. E ela disse a Finuë em seu pensamento, Eu errei em te deixar em nosso filho, ou pelo menos em não retornar após breve repouso, pois se eu tivesse feito isso, ele poderia ter crescido mais sábio. Mas os filhos de Indis devem reparar seus erros, e portanto sou grata que eles tenham vindo a existir, e Indis tem meu amor. Como devo guardar rancor contra aquela que recebeu o que eu rejeitei e amou o que eu abandonei? Fendo que Míriel desejava voltar à vida, Finuë pediu a Vyre que permitisse, enquanto ele permaneceria nos salões de Mandos até o fim de Arda com seu filho Fëanor. Mandos aceitou isso, e o espírito de Míriel foi liberado e foi para seu corpo em Lórien. Então ela acordou novamente como de um sonho e foi revigorada. Depois de voltar à vida, ela passou a se chamar Fyrel, que significa a que morreu, ou a que suspirou. Até a sua morte, os elfos não tinham palavras para a morte natural, então eles usaram o termo Fyre, expirar, porque Míriel suspirou profundamente no momento de sua morte. O termo foi associado à morte, sendo utilizado para a morte dos homens. Mesmo após retornar a seu corpo, Míriel continuou triste e sem vontade de retornar a seu próprio povo. Ela então foi até as portas da casa de Vyre e rogou para ser a seita. Embora os encarnados não entrassem lá, Míriel foi a seita e se tornou a principal serva de Vyre. A Mãe de Feanor Então é isso, pessoal. Essa é a história de Míriel, a Mãe de Feanor. Eu aposto que vocês não sabiam que ela tinha finalmente reencarnado. Essa parte da história está no volume 10 de A História da Terra-Média. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam o nosso fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto